Fala meus amigos, estamos aí mais um dia Pelo menos hoje não tem manifestação, não teve ontem também né As manifestações na quarta-feira da noite liberou tudo aqui na Santa Rosa, sombrio e coisarada Aí acabou-se né Agora estou indo lá em Ararambá, doando o Zizo, ficar um pouquinho lá à toa Pegar a camiseta da festa que chegou, coisarada Aí muita gente me perguntou Me perguntaram se eu saí do março, se eu saí dos dois do março lá Não, eu não saí Só que era pra mim ter ido embora na segunda-feira né Mas daí Mas daí Como teve a greve, como teve a paralisação aí Aí não tinha como eu ir embora né Não, senão não tinha né Como eu ir pra casa, porque tudo parado Aqui na Santa Rosa que tava tudo parado Aí Aí fiquei uns dois dias parado aqui ó Cafré Aí não teve como Como eu ir pra casa né Aí E não fui Mas não saí Eu não saí do março, não tô trabalhando lá Ele ficou bravo porque eu não Porque não deu de segunda-feira né Mas agora eu ia fazer o quê né Estava tudo trancado Se não fosse de barco, pá Aí eu de avião Nem de avião não nada Porque eu não ia conseguir chegar no aeroporto né É bicho feio Aí também Não acumei carona ontem Não acumei nada Tá ruim de carona aqui olha Aí ontem eu comprei a passagem pelo Eu comprei a passagem lá na Pode subir amanhã Comprei lá em Ararabá Só comprei pelo site Aí Eu sou burro com essas coisas Me metei a comprar ali Daí não tava conseguindo imprimir Coisa nada Aí a Emily conseguiu ajeitar pra mim Pra imprimir Só que a folha ali que eu imprimi Não sei se eu consigo embarcar no ônibus né Aí eu vou lá na rodoviária também Pra ver isso aí Já que eu vou aí no No cruzizo né Eu vou passar na rodoviária lá Soluz com o caralho Pra ver essa situação aí Que dei meu ônibus é amanhã Sábado à meia-noite Vou pegar o ônibus pra chegar domingo Sete horas da manhã lá Aí Eu vou lá pra resolver isso aí Sardinha Quando eu chegar na hora Vai não ter problema No embarque Senão daí lascou É perder cento Duzentos vilas Cento e oitenta Vila pra sair Vamos lá ver o que vai dar Aí eu vou aproveitar e passar nas vezes né Ninguém é bobo Sentado aí O céu tá mais furioso do Araranguá E olha o carrão Carro de bancos Que medo de cair nessa rampa Cê tá doido Agora eu vou botar o soltão E aqui no Zézio O Ramon botou no serviço Né Vamos lá Será que o alarme funciona? O sol O sol Agora eu achei que ganha subir E a carretinha da velhina ali E o trenzinho É o tren Bem baixinho Vai que não o Ramon Botar o desvelho ali E aí E aí E aí Tchau, tchau.